Tudo aconteceu na Travessa Lauro Sodré, que fica situada no centro de Porto de Móis, no sudoeste paraense. Durante uma operação da Polícia Militar, um suspeito foi preso por posse de drogas. Segundo informações da Polícia Militar, durante rondas rotineiras pela cidade, os agentes avistaram Franderson Igor Borges da Silva em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou se esconder, levantando ainda mais suspeitas sobre suas atividades. Franderson já era conhecido pelas autoridades, tendo sido suspeito de envolvimento em um furto ocorrido na cidade de Vitória do Xingu, também no sudoeste paraense. Em decorrência disso, foi submetido a uma abordagem policial e revista pessoal. Durante a revista, os policiais encontraram em sua mochila uma quantidade de entorpecentes semelhante à maconha. Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Porto de Móis para os procedimentos legais cabíveis. Segundo a PM, não foi necessária a utilização de algemas, uma vez que o suspeito colaborou com a condução realizada pela guarnição e não apresentava nenhum ferimento. Segundo dados do Portal da Transparência para a Segurança Pública, em Porto de Móis, no ano de 2023, foram registrados 10 boletins de ocorrência pelo crime de tráfico de entorpecentes.